Nós voltamos ao estudo do Sefer Morae Nebuchim. Então, novamente enfatizando, nós estamos falando de Kavod e nós estávamos na aula anterior procurando esclarecer o conceito de Kavod numa visão mais racionalista, nessa linha tradicional do Rambam ao mesmo tempo em que procuramos também elucidar dentro de uma visão pós-moderna esse conceito. Afinal, nós temos que fazer, querendo ou não, essa adaptação. Então, nós ficamos de analisar a visão que, na opinião de muitos pesquisadores, seria a visão oposta a do Rambam, que é a visão do Kreskas. Eu me refiro a Hasdai Kreskas, 1340-1410. E ele tem uma visão distinta da do Rambam, influenciada pelo misticismo. Então, ele diz a respeito disso o seguinte. A Terra está cheia da sua glória. Consiste de uma alusão ao elemento da concepção. A palavra que ele usa para expressar essa ideia é Iesod Haibur. O qual é um dos elementos da glória. Significando que a glória, então, é a emanação da forma na matéria, na concepção do Kreskas. No mesmo tom, ele quer dizer com isso no mesmo sentido, é a conclusão do verso. Bendita seja a glória do Senhor no seu lugar. Ou seja, que a bem-aventurança e a fluência, ele usa a expressão em hebraico, a chefar, a ideia de emanação, atribuída a Deus do seu lugar, ou seja, da própria essência de Deus, e não de algo fora de si mesmo, e, assim, o pronome possessivo seu em do seu lugar. Que, no caso, é o vave final da frase Nimi Komô. Se referirá à glória. Se, entretanto, você preferir considerar a glória como uma emanação, e ele usa a expressão neatzel, o verso será considerado de acordo com o seu sentido mais literal. O pronome possessivo se referirá a Deus. E o sentido do verso, então, será que a glória de Deus é abençoada e derramada, ele usa a expressão o mushfah, em abundância. do lugar de Deus, ou seja, da sua essência. Ele usa a expressão atsmuto, na medida em que emana neatzel. Bom, essas são as palavras do Crescas. Wolfson interpreta tal passagem do Crescas do seguinte modo. Na nota 93 que ele faz do comentário do Horachem do Crescas. De acordo com tais interpretações do termo glória, Maimonides interpreta Isha-Yahu 6.3 de dois modos. Um, considerando o termo kavod, para indicar essência de Deus, e outro, para indicar emanação. Ele está se referindo ao guia, livro 1, capítulo 19. Agora, assim como kavod tem estes dois sentidos, do mesmo modo, as sefirot, as que são identificadas pelos cabalistas como kavod, possuem dois sentidos em relação às suas relações com o Hashem, com Deus. De acordo com alguns cabalistas, as sefirot são idênticas em relação à essência de Deus. Enquanto que, de acordo com outros, são emanações da essência de Deus. Então, você pega Abraham Shalom, meados de 1557, comparando esta controvérsia cabalística com a controvérsia filosófica sobre se o motor primordial, o prime mover, ser idêntico a Deus ou algo emanado dele. O que Crescas está tentando fazer nesta passagem, diz Wolfson, é transferir a discussão de Maimonides sobre o termo kavod, como ele mesmo interpretou, para fazer parecer que ele, Maimonides, entendia o termo kavod, tal como os cabalistas entendiam. Ou seja, no sentido de sefirot. Primeiramente, assumindo que kavod ou sefirot seriam idênticas a Deus, que essa era a visão. Essa visão não é, hoje em dia, tão falada, mas essa é a ideia original de sefirot. Por isso que um dos primeiros protestos, mais antigos protestos feitos contra cabalistas, era acusando eles de terem nutrido doutrinas católicas. Porque na ordem da sefirot, tem três sefirot que são, assim, da dimensão de Deus. Tipo a trindade. A gente já ouviu essa história antes, entendeu? Então, aí como a cabalá se defendeu desses primeiros que protestaram. Não, as sefirot não são idênticas a Deus. Elas são emanações de Deus. Essa foi a linha de defesa que o misticismo arrumou, porque esse problema foi, assim, de bate e pronto, assim, detectado. Então, mas o Crescas deixa muito claro que as sefirot são idênticas a Deus. Então, vejam, o Crescas é daquelas primeiras gerações. Então, essa é a história que estão contando hoje. que a sefirot é manifestação de Deus é o que estão falando por aí hoje. Porque é feio hoje, né, é feio falar que a sefirot é tipo Deus mesmo. Porque, então, Deus é vários, né? Não é três só sefirot que tem? Um monte de sefirot. Né? Então, Deus é, entendeu? Aí vai dizer, não, mas só as mais elevadas. Ué, mas tem três mais elevadas. De qualquer jeito, você tem um problema. mas o Crescas deixa bem claro que sefirot é idêntico a Deus. Crescas interpreta o verso para ter o sentido de dizer o seguinte, a bem-aventurança Baruch da glória de Deus da cavode do Hashem ou seja, da sefirot do lugar da glória ou da essência de Deus. Ou seja, que o verso estaria dizendo que a sefirot são a essência de Deus. Entendeu? Por quê? Porque eles convenientemente criaram a ideia de sefirot com nomes recorrentes da Bíblia. E um dos nomes de sefirah é a sefirah de malhut, malhut e essode são conceitos que aludem a ideias bíblicas. Obviamente, como é que o cara vai criar uma doutrina baseada na Bíblia hebraica sem fazer a associação? Ele seria mal sucedido. Mas isso não quer dizer que assim o seja. Mas essa é a visão cabalista de fato. Então, o Crescas deixa claro isso. Sefirot para ele são tipo a essência de Deus. Então, o Wolfson faz esse comentário e se refere a ele na sua tradução da ideia de bem-aventurança. Tomando a expressão barur, não como a gente costuma usar, como hoje foi explicado no grupo, no participio passivo, mas como um substantivo. Então, tem uma outra nota do Wolfson, nota 94, da tradução dele, que ele fala assim, se referindo agora a outra visão cabalista de que as sefirot são intermediários e ferramentas de Deus, que é essa aí que ficou, foi jogada para o marketing, porque se mantesse a outra, como é que fala que é monoteísmo isso daí? Fica esquisito. Então, você dá uma ajustada, você fala, não, é tipo uma ferramenta, é tipo um intermediário. esse negócio de intermediário já é um problema, isso aí já é um problema, mas tudo bem, por quê? Porque é um problema que existe dentro. é isso que é importante, entendeu Aldir? Porque quando a gente fala uma coisa dessa, a pessoa acha, oh, está acusando o Místico, não, não, não. Isso, o Crescas não tem nenhum pudor em falar isso. Para ele, isso não é nenhum problema. Isso deve ficar claro, não é uma questão de dizer, não, o Crescas não quis dizer, claro que ele quis dizer isso, ele falou isso mesmo. A Sefirot são a própria, a própria o Ashan. Então, essa é a visão cabalista primordial, porque você está pegando um cara que se expressou num período logo, anterior a toda a confusão que gerou depois. então ele está ali falando com aquela certeza e com aquela postura. Então, o Wolfson complementa, Crescas interpreta o verso da seguinte forma, bendita é Baruch, a glória de Deus, Kavod Hashem, ou seja, a Sefirot do lugar, Mimikomô, ou seja, da essência de Deus. Então, ele está dizendo que esse verso é um louvor a Sefirot. Porque louvar a Sefirot é a mesma coisa que louvar a Shem. Então, isso é óbvio que deixa bem claro que a ideia mística entende que Deus, portanto, é múltiplo. É múltiplo. Então, assim, inclusive, o Wolfson colocou a tradução e comentário no livro que ele compôs sobre isso que chama Crescas Critique of Aristoteles. A crítica de Crescas a Aristóteles, que foi publicado pela Universidade de Harvard. Então, esse livro é antigo, 1929 ainda. Mas ele já deixa claro isso, quer dizer, é inequívoco. Então, isso depois gerou problema e aí, gerando problema, fazem os ajustes para não perder mercado. Porque o objetivo, no final das contas, é isso. É ter um público, é ter mercado para fluxo. Enfim. Notem, portanto, a distinção da visão do Ramban que nós vimos, na qual nada deve ser confundido com a Shem. Em relação à visão cabalista, de que a Sefirot são intermediários entre Deus e os homens. Quer dizer, qual é a outra doutrina aonde uma coisa sobrenatural é intermediária entre Deus e os homens? Não preciso te dizer. Então, esse conceito, ele tem que ser adequadamente visto, entendido. Por quê? Porque o misticismo acaba usando as mesmas terminologias que nós usamos. O Crescas usou as mesmas terminologias que o Ramban para concluir o exato oposto. Agora, isso também não é nenhuma anomalia. A Torá, como nós falamos em outras aulas, sobre outro tema, ela usa termos cananeus, arameus, para falar dos seus próprios conceitos. Por isso que nós chamamos do Hashem de Elohim, que é o plural de El, que era o termo que os cananeus usavam para os seus ídolos. Força! E nós falamos Elohim, forças. Por que usar um termo que era usado pelos idólatras? Para justamente fazer com que o sentido mudasse, para ter essa atividade didática. Para mostrar para os hebreus que aquilo lá, também para tirar um pouco a ideia da identificação. Porque se você fala assim, não falarei aquilo, porque aquilo ele falou, você cria uma identidade na qual você é o certo e o outro não é. Então, você deve apontar o erro, mas sem criar com isso uma casca. Então, você usa a mesma expressão. Por isso, Elohim, El, para que você não se apegue a nome. Não é o nome que importa, e sim o conceito que importa. Na verdade, não tem muita importância que nome você chama o Hashem. Na verdade, o Hashem não pode ser chamado por nome nenhum, no fundo. No final das contas, não tem nome nenhum. Por isso que o nome propriamente dito não é falado. Então, qual é o nome do Hashem? Você deve, para responder essa pergunta, ficar em silêncio. Esse é o nome do Hashem. Então, isso não é nenhuma anomalia. Você pegar uma coisa que não faz parte do conceito e ressignificá-lo. Mas, não obstante a não ser uma anomalia, o Crescas, como ele estava fazendo o correto a seu juízo, ele claramente pegou as mesmas palavras que o Uramban usou no guia, para dar o sentido contrário ao que o Uramban tinha dado. É isso que deve ficar claro. Portanto, não se trata do uso da terminologia e nem se trata de usar palavras diferentes. Não, as mesmas palavras. É como a palavra Deus. a palavra Deus é uma palavra vazia de sentido. Porque ela significa tanta coisa que ela acaba não significando nada. Então, a partir do momento que ela se torna em seu sentido subjetiva, ela não serve para o estudo. Ela não diz nada. Se uma determinada palavra é o que você acha, ou é o que uma pessoa acha, então ela não quer dizer nada. Ela não tem nenhum sentido. mas é claro que seria. O Franklin pergunta se emanação não é uma antropomorfização. Claro que é, evidente que é. Mas é isso mesmo que o Crescas quer aqui entendamos. Ele não tem problema com isso. Primeiro que ele não tem problema com a ideia de Deus ter um corpo. Isso não é um problema. E se Deus vai ter um corpo, que corpo que vai ter? Um corpo antropomórfico, claro. Eles não vão fazer igual aos hindus que aceitam a divindade em qualquer corpo. Os hindus, Deus pode aparecer numa forma humana, mas bem pode aparecer numa forma de um elefante, ou bem pode aparecer na forma de um macaco. Ele tem um Deus macaco, Hanuman. Mas, ou rato, ou cobra, ou coca-bicho. Essa é até, se você for ser, se você for ser uma pessoa que concebe a ideia de divindade tomando forma física, a visão hindu fica mais coerente. Porque ela, pelo menos, supera a arrogância do ser humano em achar que ele é o mais importante, então Deus tem que ter a minha cara. E isso, pelo menos, o hinduísmo é melhor do que o misticismo desenvolvido dentro do judaísmo. Porque, pelo menos, é mais humilde. Tanto que Deus tem várias formas para ele de animais e quando chega na vez humana, também não é um humano parecido com membro de nação nenhuma. Porque o cara tem pele azul. É um avatar. Ou seja, ele não é, porque ele não é, então, o indiano que seria o esperado. Não é um cara de pele clara, nem de pele escura, nem de pele nada. O cara tem a pele azul. Logo, não tem cor nenhuma nisso daí. Não tem ninguém com essa pele. Então, legal, entendeu? Pelo menos, dentro daquela narrativa, dá um joia. Por quê? Qual é a ideia? Tirar a ideia de que, ó, nós é que somos os mais importantes. Então, lógico que Deus vai ter a minha cara. Porque esse é o pensamento, é, exatamente, é politicamente correto. Pensa, eles não eram obrigados a fazer isso. Ninguém falou, ou, coloca aí, senão vão falar mal da gente. Eles nunca estiveram preocupados com isso. Né? Então, é muito interessante. Tem que, tem que, concordar que é uma postura mais humilde do que essa do misticismo judaico, de que Deus tem forma e é parecido comigo ainda. Ele não só tem forma, ele tem essa forma aqui, de Ashkenazi, não de Esfaradi e nem desse, entendeu? Então, quer dizer, a arrogância não tem limites, né? E é claro, você sabe que o Deus cristão é um italiano. É um italiano. Ah, mas ele não era do Oriente Médio? Ele, até contam que era, mas a cara é de italiano. Né? E, da mesma forma, há outras culturas, né? Deus e chineses são chineses, Deus e japoneses são japoneses, Deus e gregos são gregos, e etc, e etc. Né? Então, é claro que isso é uma antropomorfização. É exatamente isso que estamos falando. O Crestas não tem problema com isso. a Sephiroth é, é, a Sephiroth pra ele é a essência do Ashan. Né? Então, que não haja dúvida em relação a isso. Porra, todo, né? Então, o que que acontece? Havia uma distinção da visão do Ramban. Pro Ramban, nada nenhuma ideia, concepção, teoria, crença, pode ser confundido com o Hashem. E na visão cabalista, Sephiroth, são os intermediários entre o Deus e o homem, porque essa visão antropomórfica é o ponto de contato. então, de um lado, nós temos as concepções de emanações de Deus, no sentido de Deus como objeto ou ser. Existente a semelhança, nesse sentido, dos demais seres. Ou seja, mais um ser na existência. existem todas as coisas no universo e Deus. Deus está em algum lugar aí, escondido. Talvez, atrás de Andrômeda, numa galáxica distante, olhando de lá para cá, porque, quando não se tinha noção do espaço, era fácil, Deus estava ali em cima. Mas agora, com a noção da vastidão do universo, será que ele está lá no centro da galáxia, administrando tudo do quartel general central ou está num outro ponto onde é que está. Porque não tem para cima nem para baixo, então fica esquisito saber onde é que está. Mas, é um ser que está nessa concepção. Então, a diferença de Deus é que ele é maior. Então, é uma espécie de entidade galáctica. Então, na ideia de que a essência de Deus é algo distinto nele, ao invés da concepção de emanações de Deus no sentido de fenômenos provocados por Deus, porque nesse caso a essência de Deus não é algo, se você entender emanação de Deus como um fenômeno por ele provocado, isso não tem nada que ver com a essência dele. Isso, Davi, exatamente, como aquelas entidades gigantescas, galácticas, que dominam, é mais ou menos aquilo mesmo. Aquilo foi extraído de livros de Kabbalah, Mestincismo, que eles passam essa ideia, de um corpo gigantesco, Metratron, é descrito pelos Kabbalistas como um cara do tamanho de uma galáxia, ele tem um corpão, então ele provavelmente deve ficar flutuando no espaço, vai saber. Então, eles têm essa ideia, mas é diferente, porque na ideia de que a essência de Deus é algo distinto nele, ao invés da concepção de emanações de Deus no sentido de fenômenos provocados por Deus. Porque, nesse caso, a essência de Deus não é algo, mas é distinto exatamente pelo seu estado de não ser, contrastando com a maneira composta que constitui a concepção de ser. Então, na segunda acepção, que é a acepção maimonidiana, a essência de Deus não se refere a algo dentro de Deus. Deus não tem dentro. na visão corpórea de Deus, Deus tem o lado de fora e o lado de dentro. Então, você pega, por exemplo, o livro do Rabad, dizendo que aquele que sopra, sopra de dentro. Para dizer que a alma humana veio de dentro de Deus, de dentro do corpo de Deus. Entendeu? Deus tem um corpo mágico que tem o lado de fora desse corpo e o lado de dentro. O lado de dentro é o que chama essência. e aí ele soprou lá de dentro. Percebe? Agora, na concepção maimonidiana não tem dentro de Deus. Porque isso se refere ao próprio Deus, ou seja, a sua ideia imaterial, a sua imaterialidade. Porque Deus não é ser, portanto, mas não ser. Negação do ser. Então, não é que Deus está no universo, mas o universo é por causa de Hashem. Então, aqui isso pode ser comparado. Quando você olha para o universo e aí você se pergunta, o que é isso? Você percebe que você pode sair dando nome, ó, estrela, aquele conjunto é uma galáxia, planetas, sistemas, você pode, né, começar a dar nomes técnicos. Mas não é isso que queremos, queremos algo simples. O que que tem aí? No universo tem duas coisas apenas. existem objetos ou corpos e existem espaços entre esses corpos. Concorda? Não tem mais nada. É isso daí que é. Independente de nomenclatura, se é planeta ou se é exoplaneta, se é cometa ou seja lá o que for, né, o que que é isso? Existem corpos e existem espaço. Então, o Hashem está para esse fenômeno como o espaço está para os corpos. Quer dizer, o universo por um lado tem um número extraordinário de corpos. Não obstante, esses corpos estão no seu espaço. Então, o Hashem por um universo é o espaço dentro do qual o universo é possível. Por isso que o Hashem não é algo. Porque o espaço não é algo. só que sem o espaço nada pode existir. Assim como sem o espaço você não pode ter nenhum ambiente. Todo ambiente requer espaço. Mas o que é o espaço? Não é nada. E não obstante a isso, sem isso nada pode existir. Nada pode existir sem espaço. Então, da mesma forma, a Neshama. O que é a Neshama em relação à mente? É o espaço dentro do qual os pensamentos são possíveis. Sem a Neshama isso não é nem possível. O nada que é tudo. Bem expresso, Ruth. Ou, como em algumas terminologias se usa em relação ao Hashem, o En. En. Que é uma expressão de negação em hebraico. Então, por que Deus é chamado Makon? Né? O lugar. Porque é um espaço. O que é um lugar? É um espaço dentro do qual as coisas ocorrem. Né? Então, essa condição de não ser, ela não é perceptível para a mente. Porque a mente observa corpos dentro do espaço. mas não o espaço propriamente dito. Como eu percebo o espaço? Quando eu comparo dois corpos. Quando eu comparo dois corpos, aí eu sei que tem um espaço no meio. Agora, se não tiver nenhum corpo, eu também não sei onde eu estou. Eu perco todas as minhas referências. Percebe? Por isso, se perde referências, terminologias, quanto mais aclarado se torna o seu conceito de Hashem, menos palavras você tem para falar sobre isso. Por isso, que o Rabban disse que sobre o Hashem não é o que você afirma, mas o que você nega. Não é o que você diz, mas o que você deixa de dizer. Porque na medida em que você constata, quanto mais você constata os fatos, menos você tem para falar sobre isso. Porque é uma experiência, você constata esse fato. Não tem que eu falar disso. então, é nesse sentido que a ação divina deriva da sua essência. A realidade deriva da sua essência. Que em última análise, toda ação divina é assim. Todo o universo, afinal de contas, é ser oriundo do não ser. esta ação, portanto, deve ser reconhecida como tal, percebida, constatada, na acepção maimonidiana de emanação. porque é desse modo que você remove dela a acepção sobrenatural de ação divina. Você percebe que a ação divina não tem nada de sobrenatural, muito pelo contrário. Porque o universo tal qual é resulta dela. Como é que ela poderia ser mágica? A menos que o universo assim o fosse. E o universo, numa interpretação poética, ele assim o é, ele é maravilhoso, vislumbrante, espetacular, surpreendente, repleto ainda de mistérios e surpresa que muitos dos quais jamais desvendaremos, não obstante, é real, é verdade. Então, isso é uma acepção sadia do conceito de ação divina que transcende a ideia limitada de que a ação divina seria alguma coisa que a cabeça de algum maluco inventou que seria. Então, a ideia de que a ação divina é considerada ela mesma como se fosse uma emanação a ação como emanação de Deus ou seja, essa ideia que os cabalistas expressam dizendo que é algo de dentro do corpo de Deus considerando a concepção da essência de Deus como algo e portanto como um objeto distinto das demais formas de existir apenas por qualidades ou características próprias. Porque se Deus no seu corpo não tem qualidades e características como é que você vai distinguir ele do resto? É aquela mesma história que falamos sobre o cara dizer não, mas Deus é três. mas como que você sabe disso? Se não há diferenças entre um e outro? Então o mesmo postulado que levou você a contar é o que leva você a distinguir. Então quer dizer que onde um começa o outro termina logo é limitado não precisa nem chegar no três do um pro dois já é limitado porque ele tem características que começam e terminam no outro porque se as características são exatamente as mesmas como é que você sabia que era dois então? Não tem dois só tem um não, mas é que esse um é assim o outro não é ah, então são dois mas se são dois então qual é a necessidade? Porque se um tem sozinho a capacidade de fazer tudo então o outro é desnecessário e muito menos o terceiro então corpos tem características e qualidades específicas a divindade não pode ser um corpo exatamente por isso porque se você disser que é então implica-se com isso a ideia de Deus subdividindo-se em partículas em porções emanadas de si as quais seriam as tais porções de Deus que o misticismo considerará o que? Almas e no racidismo claro almas judaicas de preferência acho que nazis né ou seja porque só os judeus teriam essas almas né então essa confusão de interpretações terminológicas igualmente utilizadas é que faz com que o discurso racionalista e místico pareçam estar falando da mesma coisa quando na verdade não estão é isso que eu quero que vocês compreendam nós podemos ler os mesmos livros porque não há o mesmo entendimento porque uma é a abordagem com barômetro focado numa busca de entendimento que seja filosoficamente coerente pautada no real e o outro é nutre uma crença e justifica essa crença usa os textos em favor de suas crenças isso é um problema pra nós né racionalistas bom nós falamos de Yehoran Ben-Yerrochafat rei de Hudá falamos em aulas anteriores então nós vamos voltar um pouquinho no tema pra que nós possamos concluir esse oitavo capítulo na na sessão de definições foi sugerido que havia algo a se observar no modo pelo qual o Urambam saiu do seu formato léxico de costume falamos isso lá no começo da aula ao invés de dar textos comprobatórios da bíblia hebraica ele provê três de cinco textos comprobatórios da literatura rabínica do Talmud e da Mishnah ele trouxe cinco citações do Talmud pra mostrar que Makon significa algo como grau de obtenção ou nível no qual se está Silvio depende quem é você se você é alguém que admite a visão que o Crescas tem você dirá que ele interpretou corretamente se você admite a visão racionalista você dirá que não isso não é taxativo depende de quem é você depende do seu olhar pra quem acredita em mágica Crescas é um semiprofeta tudo é uma questão de perspectiva Crescas tinha aquela visão eu não estou aqui pra julgá-lo e sim pra explicar a elucidar de fato qual é a visão e daí você analisa isso na realidade se corrobora se te apetece ou não se você verifica tal ou não mas antes de mais nada entendamos o que foi dito Crescas não interpretava não interpretava o Ramban porque Crescas se opunha ao Ramban ele escreveu Sefero Arashem contra o Ramban portanto o objetivo dele não era venham a mim e vos explicarei o Ramban o objetivo era eu vou escrever um livro que demonstra que o Ramban estava errado esse era o objetivo ele também entendia ele pretendia fazer também um código jurídico ele não concluiu essa obra mas ele queria fazer para que fosse digamos assim substituto do código jurídico feito pelo Ramban mas ele não precisou porque outro rabino fez isso o Yosef Karo que fez o Shohanaru totalmente baseado em misticismo Shohanaru é uma obra que reflete o pensamento místico da Europa o Mishnetorá não por isso o Shohanaru além de leis tem costumes e ritos cabalistas e o Mishnetorá não tem nenhum costume quase não tem alguns poucos costumes aqui e ali foca só nas leis mesmo e preto no branco ali então entendeu esse é o conceito ele se opunha então nós mostramos a visão dele como ele explica a mesma coisa que o Ramban explicou para que fique claro que ele tinha uma outra concepção das mesmas palavras porque tudo dependerá de quem você é afinal de contas e não muito do que é dito agora o Ramban então trouxe cinco citações do Talmud para mostrar que Macon significa grau de obtenção ou nível no qual se está ele traz citações que usam variações da frase preencheu o lugar de sonhos ancestrais para demonstrar isso essas elaborações conectam-se fortemente com os conceitos do capítulo anterior capítulo 7 o qual demonstra Sheth como o filho gerado de Adam após a sua expulsão uma vez que apenas Sheth realmente preencheu o lugar de sonhos ancestrais ou seja era progênio intelectual de Adam de fato só quem é progênio intelectual de Adam é o que mais tarde se dirá que é Amn Israel é nesse sentido que sabe o Talmud em diversos momentos dirão que só os filhos Israel são Bnei Adam o que foi erroneamente interpretado pelo misticismo para dizer que só eles são seres humanos isso é uma completa um completo disparate porque Ben Adan é a progênio de Adam o próprio termo hebraico alude a isso não está falando de Enoshut que é a expressão hebraica para a humanidade está falando de Ben Adan o cara que é progênio intelectual do Adam mas como na visão mística a progênio não é intelectual você pega o Sefer Kuzari a progênio é tipo sanguínea que é uma ideia totalmente europeia a concepção de parentesco sanguíneo nem existe na Bíblia a Bíblia não fala que ninguém é parente de ninguém porque é de sangue que nós temos o mesmo sangue nem faz referência a isso o que a Bíblia diz que torna as pessoas parentes é ter a mesma carne e os mesmos ossos é isso que torna as pessoas parentes é isso que torna as pessoas ligadas foi isso que o Adan falou para Havá você é carne da minha carne o próprio na Bíblia durante vários momentos onde parentes entram em conflito eles falam eu não vou ferir a minha carne eles nunca dizem eu não vou ferir o meu sangue porque esse conceito é inexistente na Bíblia ninguém é parente por causa de sangue as pessoas são parentes por causa da carne e faz muito mais sentido porque no fundo as pessoas não tem sangues diferentes seres humanos de todos os tons de pele do mais claro para o mais escuro doam sangue mutuamente mas não são necessariamente carne é corpo porque carne porque saiu da carne porque você é parente da sua mãe porque você saiu da carne dela é corpo corpo mesmo nós somos parentes porque somos todos produtos dos mesmos corpos tem a nossa matriarca que gerou a mãe que gerou outra filha que gerou então é uma ligação da carne nesse sentido o que o texto quer expressar com isso que a nossa ligação é palpável é observável sangue não é observável e se você pegar um ser humano totalmente diferente de você em aparência portanto com uma carne totalmente diferente da sua o sangue dele é o mesmo é indistinguível o mesmo sangue ele não tem um sangue diferente do seu portanto é isso que o Talmud fala também o Talmud usa isso como expressão para dizer somos todos iguais eles dizem uma pessoa não pode matar a outra por acaso seu sangue é mais vermelho que o do seu irmão quer dizer o que quer dizer isso você não é diferente das pessoas você tem carnes diferentes ou seja é como os sábios até brincam com essa teoria eles dizem veja como a obra do Hashem é diferente da obra do homem porque o homem quando cunha uma moeda ele cria um molde e faz várias e todas saem iguais mas o Hashem cria um molde e faz todos serem diferentes então eles brincam com isso para dizer o que? que apesar das diferenças na carne de aparência portanto as pessoas são todas as mesmas pessoas então eles brincam com essa ideia para mostrar a ideia de equivalência entre as pessoas e que o parentesco os povos são povos de uma mesma carne e essa expressão virou um linguajar na bíblia então esse conceito de que existe uma superioridade no sangue é um mito surgido na Europa logo ele se transformou no mito do sangue judaico que é um é um completo disparate uma loucura que não tem nenhum sentido de existir hoje em dia ela até tem uma justificativa de vir à tona no século 17 18 bem naquela época realmente as concepções produzidas naquele período mais ou menos no período do que o Sefer Cusari foi escrito de fato pareciam apontar nessa direção porém era um completo equívoco não obstante a isso os livros que foram escritos reproduzindo essa ideia não foram retificados foi deixado assim então até hoje em pleno século 21 as pessoas lêem o sangue como se isso fosse verdade mesmo então quer dizer nós temos melhor conhecimento da realidade para saber que não que isso não é verdade mas a mentira continua sendo repetida e aí é que se torna um problema ela não é um problema por ter surgido equívocos acontecem principalmente com conhecimento limitado da da realidade mas na medida em que você tem melhores conhecimentos você tem que jogar fora as ideias erradas como um mito racial por exemplo uma ideia completamente equivocada baseada nessa noção de da diferença entre sangue e outros povos então o ser humano de pele escura ele não é um ser humano de pele escura não ele é outro ser humano chama negro ele chama e ele tem outro sangue que não é igual a um outro sangue entendeu porque aquele ser humano com a pele clara ele não é um ser humano com a pele clara ele é um branco disse o Linneu o Blumenbach disse que ele é um calcasiano e o Linneu disse que ele é um branco então ele tem um sangue você sabe muito bem do mito do sangue azul exatamente por isso porque como todos eram brancos então como aquele branco é melhor que os outros não é porque o dele é de outra cor ainda então veja a mentira vai se montando em cima de outra mentira né então essa mitologia e toda essa loucura de valorização do sangue surge a partir de um erro primordial de uma leitura errada da realidade que como eu disse tem toda uma justificativa histórica de vir à tona mas não tem nenhuma justificativa de existir hoje não tem desculpa de existir hoje e só para enfatizar que portanto não é uma ideia judaica né é uma coisa que foi absorvida de fora e na medida em que foi absorvida de fora foi usada para justificar a falsa teoria de superioridade judaica porque foi confundida a ideia que os sábios aludem ao do Neadam e ao fato de dizerem que apenas Israel e o Neadam com o mito racial e na medida em que nos séculos 20 final do século 19 para o século 20 com o iluminismo essas ideias começaram a se tornar politicamente incorretas porque aí o negócio de raça judaica meio que não deu certo pós-nazismo né meio que ficou meio chato esse negócio de raça judaica não é legal né ser uma raça judaica especialmente se não é você que está mandando no pedaço então tiveram que fazer uma revisão como é que vai fazer com esse negócio agora né porque esse negócio de ser da raça judaica meio complicado então muitos judeus perceberam isso né mesmo os que quiseram manter o mito racial mesmo eles então eles começaram puxa como que a gente vai fazer não é um conceito racial porque aí é falar a mesma coisa do Hitler eles mesmos sabiam disso né o que que a gente estava fazendo até esse momento antes do Hitler surgir falando as mesmas coisas que o Hitler falava né somos de uma raça específica vocês não são nós somos desse grupo vocês não são até que o outro lado concordou realmente nós somos de um grupo vocês não são e nós vamos exterminá-los justamente por isso aí não foi legal porque o Hitler criou esse mito o Hitler exacerbou mas não criou esse mito né ele simplesmente fomentou uma ideia que era recorrente e pessoas que tinham aparência indistinguível uma da outra estavam matando umas das outras então o que que ele fez no fundo ele matou cidadãos do próprio país escolheu um grupo do próprio país que ele identificava como sendo um não membro daquele país e eram por várias gerações e os e os segregou e os atacou então o mito ele tem essa problemática não é porque ele não tem base nenhuma na realidade mas ele é comprado também pela vítima assim como os gregos defendiam a escravizão dizendo que a pessoa que é escrava é porque ela nasce assim assim como na Índia você nasce desse jeito é o que você é né então na verdade é um benefício para você na teoria dos gregos era um benefício para o escravo ser escravo que ele estava cumprindo seu papel como se fosse então dessa narrativa surgem diversas outras narrativas que vão sendo reelaboradas com essas outras teorias criando as segregações sociais diversas que vivemos na sociedade e que essa narrativa como ela era passada muitos que eram vitimados pela narrativa compraram a narrativa é o que somos somos isso mesmo assim como do mito racial a pessoa compra a narrativa o ser humano de pele escura o que ele diz de si mesmo eu sou negro com muito orgulho ele está repetindo a narrativa criada por aquele que queriam segregá-lo dominá-lo tirar a liberdade dele e dizer que ele não era um ser humano igual a ele e ele compra a narrativa e diz é isso mesmo então ele sofre por causa da narrativa e perpetua a narrativa da mesma maneira que mulheres perpetuam para homens a narrativa do chauvinismo que foi criado pelos sistemas patriarcais principalmente do leste e da Europa nos quais o homem é melhor que a mulher e pode fazer coisas que a mulher não pode porque ela deve se dar ao respeito e muitas mulheres compram essa narrativa e ensinam essa narrativa para os seus filhos e para as suas filhas que repetirão esse fenômeno então o menino é criado para ser o brigão e o defensor para que ele seja assim com a esposa dele e a menina é criada para ser dona de casa e serva porque é para isso que ela serve e ela aprende isso do pai? não ela aprende isso da mãe então isso é uma herança de narrativa que você herda e passa e portanto a narrativa não é só propagada pelos dominantes mas pelos dominados Simone de Beauvoir falava isso as narrativas dominantes elas não prosperariam se não tivessem colaboradores entre os dominados por que que nós vivemos numa sociedade manipulada por uma cúpula pequena de detentores do capital e do controle porque todo mundo quer ser esse pessoal aí então esses caras são os melhores e aí todo mundo compra essa narrativa porque a partir do momento que essa história não colar mais nada disso faz sentido não há nenhuma razão para esse cara estar ali no destaque aquilo só dá motivo enquanto houver colaboradores então percebam isso para que vocês entendam como que funciona a distribuição dessas narrativas né esse é um assunto extremamente complexo e transcende isso daqui porque é um conceito que faz parte da criação de narrativas mas ele transcende o que podemos abordar porque é preciso citar outros autores e outras concepções precisa analisar isso da forma antropológica aonde surge a ideia como diferentes culturas avaliam a questão então transcende eu não posso abordar o tema ainda existem fontes específicas disso mas transcende então quando nós observamos portanto o conceito da progênia intelectual nós estamos observando uma específica ótica da escritura que foi reinterpretada no misticismo para parecer uma outra coisa então enquanto o Nuramban Bnei Adam e portanto Bnei Israel tem a ver com a compreensão intelectual a progênia intelectual isso foi contado como tendo que ver com o sangue e é aí que nós temos um problema porque a partir do momento que tem que ver com o sangue você tem portanto melhores e piores você tem gente que tem pedigree que supostamente alguém que tem uma que diz que tem porque são só histórias que tem uma longa ascendência embora você olhe para o cara o cara é indistinguível de um polonês então é difícil imaginar como o cara do Oriente Médio virou polonês sem se casar com nenhum polonês porque ele tem toda aquela aversão ao goi então como é que houve a mistura como é que houve essa transformação só se a pessoa acreditar que se você passar muito tempo morando em neve você começa a ficar claro o que é até uma uma certa verdade do ponto de vista evolutivo mas não é uma verdade plena é verdade que o urso polar era na verdade há milhões de anos atrás um urso pardo que migrou para aqueles lados e foi se adaptando mas isso porque ele teve filhotes que aqueles que tinham o pelo um pouquinho mais claro eram os únicos que sobreviviam todos os demais morriam e daquele que sobreviveu apenas o que tinha o pelo um pouco mais claro também conseguia eventualmente caçar alguma coisa e a maioria morria e é dessa forma que ele foi sendo adaptado o ambiente que ele estava não favorecia uma cor que contrastava com o gelo então precisava do mais claro e só esses sobreviviam então de populações inteiras que vieram a maioria morreu e foi exterminado a minoria que sobreviveu que tinha as adaptações necessárias para o ambiente sobreviveu naquele ambiente isso portanto não é o caso que nós estamos falando porque o período das imigrações desde o Oriente Médio até a população judaica se estabelecer na Europa não preenche esse espaço evolutivo então as pessoas não podem ter saído com a aparência do Oriente Médio e chegado magicamente com a aparência europeia sem ter casado com nenhum goi europeu e se casaram com um goi europeu então que pedigree é esse afinal? não é nenhum pedigree então o que você tem é uma história de que somos melhores que vocês porque o nosso sangue é melhor que o seu e é nisso daí que há um choque entre o que o Ramban fala e o que o Misticismo fala sobre o que que significa ser Benadam porque então no caso do Misticismo Benadam realmente significa ser humano e aí como diz o Cusari só judeus são seres humanos o resto não é o resto só parece ser humano mas é um animal em forma humana já para o Ramban Benadam é o progênio intelectual do Adão então as citações do Talmud trazidas foram baseadas em trechos da Bíblia Hebraica obviamente de Vrejayam em Beto 221 acerca de um dos casos mais graves de sucessão errônea que constam na Bíblia Hebraica isto é o do Ierroram ter subido ao trono no lugar de Erochafat rei de Rudá esse é um dos casos um dos piores casos de sucessão já vistos na Bíblia o autor do de Vrejayam em Beto de modo geral elogia Erochafat exceto por se casar por casar o Ierroram com a filha idólatra de Ahav e Ezevel perceba isso né rei e rainha de Israel então o problema era casar com o idólatra mas Ahav e Ezevel eram membros do povo de Israel tecnicamente falando mas a Torá proibia casar com o idólatra o problema não era casar com o Gói e sim com o idólatra ah mas o Gói era idólatra era mas eventualmente não era né eventualmente tinha casos que não era então não é o importante é dizer não é uma questão étnica isso é uma questão ideológica então o caso dele foi um caso problemático infelizmente pro Uramban a passagem propriamente dita ela não aplica o termo Macom e ainda assim essa narrativa tem grande significado pro Uramban mas pra isso você tem que ver o trecho completo então o trecho completo vai dizer e Rochafat dormiu com seus antepassados foi sepultado com seus ancestrais na cidade de Davi e Ehoran seu filho tornou-se rei em seu lugar ele tinha irmãos que eram filhos de Rochafat então aí cito o nome Azaria Echiel Zahariah Azarial Mikael e Shfatiah todos filhos de Rochafat rei de Israel seu pai ele tinha dado presentes generosos de prata ouro e outros objetos de valor bem como cidades fortificadas em Irudá o reino porém ele deu a Ehoran porque ele era o primogênito no entanto quando Irurã tinha tomado controle do reino do seu pai e consolidado o seu governo ele matou a espada todos os seus irmãos e certo número de líderes em Israel ele tinha 32 anos quando começou a reinar e 8 anos ele reinou em Jerusalém ele viveu de acordo com o exemplo dos reis de Israel fez como fez a casa de Ahaz isso porque se casou com a filha de Ahaz ele fez o que era mal aos olhos de Hashem Hashem porém não estava disposto a destruir a casa de Davi por causa da aliança que tinha feito com Davi visto que ele tinha prometido dar a ele e aos seus filhos uma lâmpada que queimaria para sempre durante seu reinado Edom revoltou-se contra Irudá e estabeleceu o próprio rei então Irurá levantou com seus comandantes e todas as suas carruagens sob o manto da noite ele e seus comandantes das carruagens atacaram e derrotaram Edom que o tinha cercado contudo naquele dia Edom permaneceu livre do domínio de Irudá ao mesmo tempo Livna rebelou-se contra ele porque ele tinha abandonado Hashem o Elohim dos seus antepassados além disso ele construiu lugares altos nas colinas de Irudá levou o povo que vivia em Jerusalém a se prostituir e fez que Irudá se desviasse uma carta chegou até ele de Elial o profeta que dizia eis o que o Hashem o Elohim de Davi seu antepassado diz você não tem vivido de acordo com os exemplos de Rochafat seu pai nem de Asa rei de Irudá em vez disso você tem vivido de acordo com o exemplo dos reis de Israel e tem levado Irudá e o povo que vive em Jerusalém a se prostituir assim como a casa de Arras levou Israel a se prostituir lembrando que prostituir sempre quer dizer idolatria tem nada que ver com sexualidade isso daqui além disso você matou seus irmãos da casa de seu pai homens melhores que você por causa de todas essas coisas Hashem ferirá o seu povo com uma terrível doença e também seus filhos suas esposas e tudo que você possui você ficará muito doente dos intestinos até que seus intestinos apodreçam dia após dia por causa dos efeitos dessa doença então Hashem levantou contra Irurã o Ruach dos Plistim e os árabes que moravam próximo aos etíopes e eles vieram para atacar Irurã eles invadiram e levaram toda a propriedade pessoal de Irurã que puderam encontrar no palácio real bem como seus filhos e esposas assim nenhum filho restou para ele com exceção de Ohahaz seu filho mais moço depois de todas essas coisas Hashem o feriu nos intestinos com uma doença incurável algum tempo depois ao final de dois anos seus intestinos apodreceram por causa dessa doença e ele teve uma morte extremamente dolorosa seu povo não acendeu nenhum fogo para ele pois tinha sido feito como tinha sido feito em relação aos seus antepassados ele tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 8 anos partiu sem alegria foi sepultado na cidade de Davi mas não nas tumbas dos reis então embora de Ivrei Hayamimbet não seja uma passagem mencionada na íntegra no guia o Ramban evoca em outro contexto quando ele faz o comentário da Mishinah na porção de Kedoshim então percebam primeiramente quão terrível é esse relato em muitas bíblias cristãs como a King James e textos baseados na King James tradutores insistiram em colocar Zonah como desviar ao invés de prostituir que é a acepção pretendida a conexão entre a parábola da prostituta casada e Shazonah de Mishle VII é óbvia ao se casar com a idólatra o Yeroran não só falhou em ser progênio intelectual de Adam e portanto progênio intelectual da linhagem da Vídica como também poluiu toda a comunidade pior ainda ele assassinou os irmãos que eram de fato progênio intelectual do pai como indicado na expressão homens melhores do que você e Elial que na narrativa já havia desaparecido só que essa aparição de Elial é depois do negócio da carruagem quer dizer é uma evidência portanto pra quem acha ah ele subiu magicamente e foi pro céu pois é não né o dente encerrou sua carreira profética mesmo assim o que quer dizer isso quer dizer que ele não saia mais pela rua falando as coisas mas ele foi impelido a mandar essa carta então ele faz essa aparição única no texto enviando uma carta para o rei a fim de persuadi-lo uma última vez a retornar ao bom caminho essa aparição particular do Elial na narrativa é uma das principais fontes de inspiração inclusive para a ideia de imortalidade mais tarde construída no pensamento rabínico e o trecho ao que o Ramban chama a atenção na carta de Eliarro é o 2113 em vez disso você tem vivido de acordo com o exemplo dos reis de Israel e tem levado de Rudá e o povo que vive em Jerusalém a se prostituir a expressão ali é assim como a casa de Ahav levou Israel a se prostituir além disso você assassinou seus irmãos da casa do seu pai homens melhores que você então esse verso conecta adequadamente dois temas principais da parte do Ramban nesse capítulo que é a sucessão intelectual a progênia intelectual e o perigo do materialismo idolátrico que é o culto aos sentidos o culto do ego e a concepção do Shedim que nasceram do Adão o que que esse exemplo que nós falamos no começo do estudo Yehoram era um desses isso é um Shed ele era Shedim se nós poderemos chamar esse que matou os próprios irmãos que assassinou um bocado de gente e veio tecnicamente falando da descendência de Adão então é a isso que alude o Midrash quando o Midrash diz o Adão gerou Shedim quem são os Shedim que o Adão gerou bom tá aqui o Oram é um então esse é o ponto alto do uso que o Ramban faz dessas referências a progênia intelectual de Adão é apenas aqueles que seguem o caminho do Hashem que seguem a lucidez e estes são os adversários do Shedim ou seja dos que não são progênia intelectual do Hashem e os Shedim são gerados da descendência do Adão por isso que os sábios vão dizer que os inimigos de Israel é o próprio povo de Israel ninguém fez mais mal para Israel do que o próprio povo de Israel então é nesse sentido então o Yerrorama é o exemplo clássico do que quer dizer Shedim porque ele não é digamos assim um Benadam ele é só uma sombra do que uma pessoa deveria de fato ser percebe? por isso Shedim sombras essas pessoas abandonam a sua humanidade são apenas uma sombra do que uma pessoa deveria ser de fato bom dito isso a gente concluiu o capítulo 8 do guia do Hashem o que significa dizer que na próxima aula nós veremos apenas a partir então do capítulo 9 dúvidas em relação a essa aula deve ser compartilhada no nosso grupo perguntas questionamentos vamos lidando com o tempo tá então nessa aula falamos de Macom falamos de Kavod anotem no léxico de vocês e na próxima aula nós agora avançaremos o tema tá obrigado pela presença e participação de todos bom descanso e até a próxima aula do Zerotashen bom descanso bom descanso Obrigado.